Olá, Jardim 2! Tudo bem com vocês? E aí, vamos brincar hoje? Então, espera só um pouquinho que a Tia Paulinha já vai contar quais são as atividades de hoje. Combinado? Oi, turminha! Tia Paulinha voltou agora com outra brincadeira muito legal. A tia vai ensinar como montar uma peteca. O que é uma peteca, Tia Paulinha? Vocês nunca viram uma peteca? É uma bolinha. É que aqui a tia não tem as penas. Tem uma peninha em cima que a gente brinca de dar tapa assim e jogar ela para o alto. Não pode deixar ela cair no chão. Posso jogar sozinho e posso jogar com outra pessoa que estiver aí na minha casa para brincar comigo. Então, hoje nós vamos montar essa peteca para vocês poderem brincar aí na casa de vocês. Só que a Tia Paulinha vai montar uma peteca com o material que a gente tem em casa, tá certo? Então, a tia pegou alguns pedaços de folha e dois pedaços inteiros de folha sulfite. Tia, mas eu não tenho. Não tem problema. Você pode montar com folha de caderno, com folha de jornal. Se tiver jornal em casa, pode pegar. O jornal fica até maior. É que a Tia Paulinha não tem jornal aqui. E revista, folha de revista. Se a minha mãe tiver um monte de revista que ela não use mais, pede para ela te dar umas folhas de revista que também dá para montar. Combinado? Então, olha lá. Esses pedacinhos de papel a tia vai enrolar e vai fazer uma bolinha. Aí eu vou pegar outro e eu faço outra bolinha. Eu vou juntando os pedaços de papel e eu vou fazendo uma bolinha. Ó, a minha peteca não vai ficar muito grande porque a Tia Paulinha não tem muita coisa para fazer a peteca. Ó, muito papel, né? Então, agora a Tia Paulinha pega esse papel junto assim. Ó, ele vai ficar... Eu amasso um pouquinho aqui, ó, o fundo da minha peteca para eu poder bater com a mão. Posso apertar no chão e aí vai ficar aqui, ó. O que a Tia Paulinha vai prender? Com uma fita. Uma fita normal. Se você tiver durex, fica crepe, o que você tiver em casa. Ó, a gente corta um pedaço. Vamos tentar cortar no meio. Pede a ajuda da mamãe, hein? Não cortem sozinhos. E aí, agora a Tia Paulinha vai prender aqui a nossa peteca para ela não soltar. Certo? Ó, está dando certo aí a de vocês? A da Tia Paulinha ficou bem bonitinha. Ela ficou pequenininha? Ficou pequenininha. Porque a Tia Paulinha não tem folha de... Se você tiver folha de jornal, ela fica bem grande. Mas, essa pequenininha também dá para a gente brincar. Olha só. Tá? Eu amasso essa parte de baixo para eu poder bater a minha mãozinha. E aí, como eu vou brincar com a peteca? Eu vou bater... Uh! Uh! com a palma da minha mão aqui no fundo da minha peteca. E eu não posso deixar ela cair no chão. Posso fazer ela de pé, posso brincar de pé, posso brincar sentado e eu posso brincar com outra pessoa também. Então, se tiver outra pessoa aqui, eu jogo outra pessoa e a pessoa devolve para mim. Batendo sempre, ó, embaixo da... Uh! Uh! Da peteca. Legal? Eu espero que vocês se divirtam muito aí na casa de vocês. Brinquem bastante. Pede para a mamãe filmar para a Tia Paulinha poder ver vocês brincando. E até a próxima aula agora, tá bom? Um beijinho e até lá. Tchau! Olha lá. A Tia Paulinha voltou. Agora, para explicar essa atividade. É bem legal. O que a Tia Paulinha vai precisar? De dois copos de plástico. Tia colocou um aqui e um aqui. Um rolo de fita que eu vou encaixar ele aqui porque eu vou precisar prender agora o meu barbante em cima dos dois copinhos, ó. Então, eu vou montar como se fosse uma... Ai, como que fala? Ajuda, Tia. É uma ponte. E eu vou ter que passar a minha fita até o outro lado sem encostar no barbante. Se encostar no barbante ele dá choque e aí tem que voltar. Legal? Então, a Tia pegou outra fita aqui só para a Tia poder prender o barbante nos dois copinhos, tá bom? Ó, deixa a Tia pegar um pedacinho de fita aqui e prender. Ó. Eu pego aqui e prendo um pedaço de barbante nesse copinho. Prendi. Agora, eu vou prender do outro lado. Certo? Tia, precisa deixar ele retinho? Não precisa. Pode deixar ele mais caidinho assim, ó. Igual um varal, tá? A gente fez um varal, na verdade. Não pode encostar só no... Não deixa encostar no chão, tá? Porque nós vamos ter que passar a nossa... o nosso rolo de fita aqui, ó. Então, ó. Tá vendo o rolo da minha fita aqui? Eu vou ter que passar ele no meio até o outro lado sem encostar na minha corda. Se eu encostar na corda, ela vai chacoalhar. E aí, ela dá choque. Aí, tem que voltar. Certo? A tia tá usando um rolo de papel que ele é... de fita que ele é grosso. Aí, depois, pra ficar mais difícil, a gente pode usar um pedacinho daqueles rolinhos de papel higiênico que ele é menorzinho. Aí, a gente troca. Combinado? Então, vamos lá, ó. Eu vou primeiro... Eu vou passar com a minha mão esquerda. Então, escolhe aí a mão que você quer. A tia Paulinha vai começar com a mão esquerda, tá? Essa é a minha mão aqui do relógio. Então, eu vou começar com a minha mão esquerda, ó. Eu viro e eu vou passar sem encostar até o outro lado. cheguei. Cheguei? Agora, eu vou voltar. Continuo com a minha mão esquerda, tá certo? Então, vai. Volta. Ops. Meu potinho quase cai. Volta com a minha mão esquerda. Ó. Voltei. Certo? Agora, eu vou fazer com a minha mão direita. Então, vamos lá com a minha mão direita. com a minha mão direita. E encaixei. Balançou, porque a tia no finalzinho aqui tem que encaixar e ele chacoalha. Agora, eu volto com a minha mão direita. Ó. Muito bem. E aí, conseguiram? E agora, vamos fazer com as duas mãos, tá? Agora, eu pego e eu tenho que usar as duas mãos, ó. Para um lado. Encaixei. E agora, eu volto para o outro lado. Sem deixar encostar. Certo? Conseguiram? Agora, para ficar mais difícil, você pega um rolinho de papel higiênico, que a tia está sem um rolinho de papel higiênico aqui. Ele é menor do que essa roda aqui, ó, da fita. Ele é menorzinho. Você tira a fita e encaixa o rolinho de papel higiênico. E faz a mesma coisa. Faz com uma mãozinha, faz com a outra mãozinha e depois com as duas mãozinhas. Combinado? Treinem bastante aí na casa de vocês, porque quando a gente voltar lá para o colégio, nós vamos fazer lá no colégio. Combinado? Um beijinho e até a próxima atividade. Tchau, 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 tchau.